Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2013 para o primeiro semestre da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 4. A questão diz assim, no mundo dos quadrinhos, muita coisa é permitida. Por exemplo, o homem de gelo é capaz de esfriar objetos e ambientes. Os quadrinhos não dizem, mas é possível supor que o calor retirado dos objetos e do ambiente seja absorvido pelo próprio herói. Nesse caso, ele deveria esquentar até eventualmente ferver, evaporar ou queimar. O princípio físico que permitirá essa conclusão é a lei. Então, é a primeira lei da termodinâmica. A resposta é a letra D. Mas, Bola, por que a letra D? Porque a primeira lei da termodinâmica fala sobre a transferência de calor entre os corpos para que esses corpos atinjam o equilíbrio térmico. E nessa questão, como o corpo do homem de gelo tem temperatura diferente dos objetos, e os objetos têm temperatura maior, os corpos, esses objetos, eles vão ceder calor, ou melhor, irão perder calor para o homem de gelo. Então, ele vai receber tanto calor que ele poderia até ferver, por exemplo. Então, a resposta é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigado. Obrigado.